O consumo de peixe no Brasil é considerado baixo. Cada brasileiro consome em média 10 quilos por ano. A Organização Mundial de Saúde recomenda que o ideal seja de pelo menos 12 quilos. O Ministério da Pesca disponibilizou um questionário na internet nesse endereço que aparece na tela para que as secretarias municipais de educação informem se o pescado faz parte do cardápio da merenda escolar. O ministro Marcelo Crivella reforçou nessa semana durante o programa Bom Dia Ministro que a intenção é incentivar o consumo de peixe. O Ministério tem um programa de pesquisa junto às 5.564 prefeituras do Brasil no sentido de verificar quais são as escolas que estão adotando pescado na merenda escolar. A verdade é que a gente precisa, Golo, desenvolver esse hábito nas crianças. E se elas não adquirem esse hábito em casa, a ideia nossa é que elas possam adquirir o hábito nas escolas. A gente sabe que quando a criança aprende a gostar do peixe, ela vai pela vida inteira consumindo. O Ministério pretende, com essa pesquisa, que começou em março, entender os problemas que impedem ou dificultam a oferta de pescado na merenda escolar. A intenção é garantir que todas as regiões do país façam parte dessa pesquisa. Por isso, um alerta quanto ao prazo. Os estados têm até o dia 31 de maio para entregar os questionários. O Ministério Público Vamos lá.